Parco Eia, aquele empreendimento que você está procurando para fugir do aluguel, para construir a sua moradia, aqui em Itapevi, pertinho de São Paulo, ou se você quiser construir, montar o seu comércio, o empreendimento é perfeito, ele está todo montado já, está asfaltado, tem rede de água, luz, está pronto. Inclusive existem ainda alguns loteamentos de esquina perfeitos para aquele seu comércio. O pré-lançamento foi um sucesso, quem veio aqui, a maioria das pessoas compraram. Já compraram, o seu terreno já estão felizes, esperando só o momento de fazer sua casa para sair do aluguel. Está vendo? É a sua chance também, vem visitar porque vale a pena, as pessoas que vieram se apaixonaram pelo empreendimento, e você pode ser o próximo. Vamos explicar como é que faz para chegar aqui. Se eu vier pela rodovia? Vem pela Castelo Branco, até o quilômetro 32, no trevo de Jandira, bem em sentido a Itapevi. Aí é só seguir as setas indicativas, as placas nos postes. Parco Eia, Parco Eia, você encontra. E se eu vier de metrô? Vem até a estação de Itapevi e vai encontrar nossos representantes com o logomarque do Parkway. Eles vão lhe atender sem compromisso. É a interligação metrô-trem, tá? Você vai até o metrô Barra Funda, pega o trem até Itapevi. Na estação de trem de Itapevi, aqui você encontra os representantes vestindo essa camiseta, que vão te trazer até aqui o estande de vendas. Você conhece pessoalmente o empreendimento, conversa com eles. A entrada é facilitada e as prestações são de R$ 220,00 fixas durante um ano. Você pode. É muito menor, mas muito menor do que um aluguel. É a prestação de um condomínio praticamente, né? A mensalidade de um condomínio. Exatamente. Tem gente que compra apartamento e paga isso de condomínio. É verdade, com certeza. E eles estão aqui de segunda a segunda, das 8h às 18h. Parco Eia é uma realização com de imóveis. Aproveite, vem aqui, faça o seu patrimônio, vale a pena. Aproveite, vem aqui, faça o seu patrimônio.